Música Olha aqui, olha aqui Oi, eu sou o Duke Eu sou o Duke Pai, pode entrar Entra com o nosso doguinho Ih, pera Olha aqui Chegou Nasceu o irmão E aí 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 Aí ele Ele tem a comida dele Ele tem a comida dela E ela tem a comida dela E quer a comida dele Vai entender Ó, a gente tá usando esse potinho Que amanhã a gente vai comprar o seu, né? Amanhã a gente vai comprar Mano, você tá assustando ele O que que eu faço? O que que eu faço? Meu Deus do céu Vai comprar um aluno Gente, eu vou aqui procurando Onde que ele tá? Como que pode? Como que pode? Como que pode? Embaixo da cama? É sério? Embaixo da cama? Vocês acreditam? Que eu não Eu não acredito E hoje a gente veio aqui Nessa loja da ZDog Aqui na Oscar Freire E comprar as coisinhas pro look Gente, olha isso Tem um encontro de cachorros E ali tem vários cachorrinhos Olha que fofo Ai, olha Tem até um igual a Luna Olha que legal A gente tá entrando na loja Super diferente É bem legal Olha isso É toda Ah, essa aqui Eu adorei Essíssimo Ai, a gente vai comprar um desse Pro look Para essa vasilinha que fofo A gente também vai comprar A gente vai comprar daquelas ali Que é igual a da Luna Só que colorida Olha que legal a loja Super, super top Coleiro ele já tem Que a gente já comprou Mas olha que legal Ó, gente A gente vai levar Essas duas coleiras Essa aqui pro look E essa aqui pra Luna Que ela tem uma Só que já tá velha A dela A gente vai levar Esse match Pra colocar água E aí a gente vai levar Esse azulzinho aqui Que é de água E de comida E esse vermelho E esse brinquedinho De banana Pra morder Porque os dentinhos Dele estão crescendo E ele gosta de morder Muito fofo, né Eu adorei Essa loja Muito, muito linda Muito conceitual Eu adorei Vem turminha Vem turminha Opa Lelê Vamos turminha Vamos abrir os presentes Ó E esse é o chão E esse é o chão Desse vlog Mostrando Nosso novo filho E acompanha Os vlogs Aqui no canal Que ele vai estar Aparecendo Nos próximos Também Dá tchau Tchau Tchau